E aí galera, meu nome é Eduardo, tenho 22 anos, sou aqui da cidade de São Paulo Queria convidar todo mundo que está em casa para vir visitar a gente aqui, o evento está uma maravilha Aqui está uma coisa de louco, muita gente nem dorme aqui, vocês vão ver muitas coisas novas aqui Então, estão todos convidados, valeu, muito obrigado